E fala rapaziada, salve salve, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês, mano, essa shaytech aí é do evento mensal aí Ah Nunes, como você já pegou ela? Estou na mod review aí, tá ligado? Até postaram um print dela no CFL Betts, que eu postei no Facebook, o moleque pegou o print lá e postou, a rapaziada achou que ele tinha ganho Ainda não ganhou, tá ligado? Eu tenho ela porque tá na mod review Mano, e tiraram o silenciador dela e tipo assim, estragaram a arma, vocês vão ver que o barulho dela ficou muito feio A skin dela ficou feia, eu não gostei, entendeu? Sinceramente eu não gostei Ah Nunes, mas é de graça, Z8 tá dando de graça, tá mano, tudo bem, muita gente vai gostar, outros não Mas pô, eles podiam dar um negocinho mais bonitinho, né? Pelo menos que é de graça e tudo, mas pô, sei lá mano, melhorar essa skin Tirou o silenciador da arma, a arma ficou tipo que falsificada, toda estranha Aí eu falei, ah, vou gravar um vídeo pra rapaziada aí E deixa a opinião de vocês aí, se vocês gostou ou não gostou, o que que podia ter sido melhorar Não é só porque é de graça, mano, que eles tem que trazer qualquer coisa pra gente, entendeu? Tem que ser uma parada bonitinha Mas cada um, gosto é opinião, isso daí é indiscutível Se você gostou do vídeo, se bater 1500 likes aí, eu vou estar trazendo outro vídeo top pra vocês aí da arma que tá chegando, exclusiva Espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal E lembrando rapaziada, repassa, compartilha pros seus amigos, pra rapaziada que assiste o canal Posta no WhatsApp, posta no Instagram Essa semana vai começar a sair os motovlog Meu microfone da câmera chegou Já configurei tudo certinho, já instalhei a câmera no capacete Eu só não gravei hoje porque está chovendo Mas essa semana vai estar saindo o motovlog aí no canal Então conto com a ajuda de vocês, com likezão Vou apresentar a moto pra vocês aí, tá ligado? Mano, e eu vou trazer conteúdo top Tenho certeza que vocês vão gostar Quem me acompanha de verdade aí vai preferir mil vezes o motovlog do que os vídeos de crossfire Não vou deixar de desejar com vocês Vocês vão ver Só quero que vocês assistam o primeiro vídeo E depois vocês vão me falar se ficou maneiro ou se não ficou E é isso daí, rapaziada Curte o vídeo de crossfire aí Deixa o likezão Se inscreve no canal se você ainda for inscrito Meu Instagram vai estar fixado aí nos comentários Quem quiser me chamar lá, trocar ideia, me seguir Vou estar seguindo de volta No WhatsApp também Valeu, fui! O gote dele já aplicando, filho Fala, mano Pedrinho Porra A meta é ficar positiva aqui com essa ShakeTech sem silenciador Vou até aumentar a sense aqui Pulou na granada, mané Caralho O jogo está podre, o jogo está igual o Pedrinho O jogo está imundo Não entrava não, porra Só na maciota Vou ruxar não, filho Vou esperar os caras ruxarem Ah, igual os caras estavam Ah, vai ser f*** Filho da f*** Tá onde, Pedrinho? Eu tenho time não, tô contra Mas aqui, ó Tem um dolo naquela casinha do ar lá Não precisa falar não Morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Olha o Nune pato no baraneiro na base Doble kill Caralho, que orgulho Isso melhor vai estar Flash bomb Olha, muito ruim Não vai matar ele ainda Caralho, Pedrinho, não se garante na WM, chora não, bebê, chora não, bebê, não tem nem como se garantir, filho, eu sou horrível de alto, tá maluco. Ah, mentira, não, 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 não. Porra, eu fui olhar pro moleque e tudo tava mirado ali embaixo, filho da porra. outava mirado ali embaixo não, mano. Ah não! 73 do marido W, da QSW. Tirozinho de copia no peito dele foi seco! Sequinho! Flash Bomb! Caralho Flash! Volta! Ai tu perdido! Flash Bomb! Fire in the hole! Heeeey! Hehehehe Hehehe Hehehe Arroi Chuí filho! Minha copia ta o veneno! Toma essa granada ai! Fire in the hole! Caralho mané! Missão de sucesso em Blackland Os caras somem de repente! Pedrinho tomou um estalacoca ali que nem viu da onde veio! Pum! Ai! Arranca capacete! Vai ali de novo Felipe! Oi! Ih vai ganhar! Calma ai to gravando aqui! Caralho moleque já russou eu morri! Morreu o caralho! Cadê por? Cadê? Cadê por? Hellico�... E 돌asoura virada que maluca? Maluco! Querto? ClUFFe! Vai! PELsui... PEL60ää! Achei! retira, bateu! Ventou no planetário! E vai tá de maluco, diga só, cadê você? Bora só a Alpe mano, pô foda esse outro maluco aí, só a Alpe, Toma, maniquezes em seco, Pedrinho! Caralho, que isso? Matei na sorte! Caralho! 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 Vídeo tenha salvado, mané, peguei um skillzinho da hora, apertei uma tecla aqui, é errada, tá ligado? Flash bomb! Porra! Qual vai te dar? Qual é, mano? Qual foi, Pedrinho? Deu mole, incrível? Peguei, mano, tá vendo? Vídeo! Vídeo! Flash bomb! Vídeo! 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 Eu te acertei, velho? Não! Caraca, mandou bem Olha que moleque Só open, só open Caralho 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 Toma no cu Pedrinho bola comigo Fá por reto mesmo Olha onde o cara tá 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 Olha onde o cara tá